Eu acho que ela disse, mas falta Estou falando do papai Papai, eu não posso pegar minha filhosa Você vê, quando ele quer, você olha o papel Olha lá Quem? O que é? Gente, não! Quem? A placa dele Ainda vem a roupa na minha cara Sim, bem nudinho, sim Não tem porquê E a roda, a menina falou Tá doida O moço, eu acredito Ele apontou pra cima, mas eu estava lá em cima O que é? Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Olha que ele pegou! Ele pegou mais! Ele pegou! Ele pegou! Olha o peixão! Opa! 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 Olha o que! Não! O que? Quê? Não! Opa! Opa, ó! Não, não, não! 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 Não, não! Não, não!